Essa é uma versão estendida que eu fiz do vídeo Antivacina, Todos pela Saúde. Vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo. Nós, da resistência científica, chamamos o movimento Antivax de Ganga do Cachãozinho Branco. Aproveite para seguir eu no Instagram, arroba Fio Torres. Puxa a vinheta, pai! Tem muita criança morrendo sem vacinar. Opa, isso também vai passar no meu YouTube. Mas o canal é eletrônico. Como é que ele está na lua? Olá, eu sou o Felipe Torres, o apresentador do Fio Torres, o canal da ciência. Eu não gostaria, eu gostaria mais um tempo. O que é ruim? Na vacina, é que danha um pouquinho, dá uma espetadinha. Eu quero tomar vacina porque eu não quero morrer. É um direito que toda criança tem, que está na Constituição. Muitas doenças que ninguém ouvia falar estão voltando. A vacinação é compromisso de amor. Ô pai, se o YouTube deixa eu colocar vídeo Antivacina, ele também é Antivacina. Eu quero deixar meu apoio ao Gabriel Alves da Folha de São Paulo. Não podemos regredir.